Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash E bom, tropa, hoje começando aqui então, é... Continuação, né galera, daquele servidor que eu tava postando um vídeo pra vocês Do início do servidor, agora a gente tá aqui no início, galera, continuando E vamos começar a raidar, né tropa? Fazer nossos primeiros raid aí, do início do servidor, tá bom? Tem aquela base ali pra raidar, galera, só que ela tá um pouquinho maior e tá de madeira Então eu vou raidar outra aqui na frente primeiro Que essa que eu já tinha visto a de pedra e tinha uma forja queimando, né galera? Então já vamos raidar essa daqui primeiro, ó, bug! Então já vamos raidar logo essa daqui primeiro, né tropa? Porque essa aqui já tava marcada, né? Porque a dali eu vi ela depois, quando eu tava indo lá pra base, né? Buscar as bombas Vou colocar logo aqui 10 bomba óleo Ah, baramba! Eu não vou fazer rampa pra voar aqui, galera, porque o cara pode tá online, né tropa? Cadê o Gabriel? Ah, deve tá na porta de estilo ali, né? Não, mas aqui é a entrada da base... Ah não, ela tá aqui mesmo Ué? Oxi! Ó, online não tá, né tropa? Tá off Não consegui nem me... Tá bugado, tropa Não consegui mexer na mochila dele, ó Meu Deus, e agora tem que usar planador De novo Lá vamos nós, né bem? Gasta mais 50 combustível de novo Não trouxe escada, é isso que dá Platino! Vamos levar a escada pro raid pra Tinovski Olha, até a porta não quer abrir, galera Tá muito lagado esse jogo Meu Deus! Esse mapa aqui, tropa Esse mapa aqui é injogável Literalmente injogável, né? Falando injogável, viu? No comentário do Platino falando que o alfa é indormível Eu dei muita risada, tropa O Platino perguntou O alfa, você não dorme? E o Platino comentou embaixo, né? O alfa é indormível Eu dei muita risada, tropa Meu Deus do céu E eu fiquei, literalmente, né galera Aquele servidor que eu peguei a medalha Eu fiquei 4 dias sem fechar o olho, tropa Sem dormir mesmo Nem cochilar Com medo dos caras irem lá raidar, né tropa? Mesmo assim, né galera Eu queria muito gravar o counter raid, né galera Esperando que os caras fossem raidar, né? É uma coisa que ninguém foi, né galera Eu tive que usar a estratégia de ficar off com essa conta E ficar online com a outra conta Longe da base, né? Para os caras não verem que eu estava online lá O Gabriel está aqui, ó Acho que não tinha aparecido antes Porque estava lagado Já chega o bug do jogo E mais lagado ainda Ah, mano Latina, essa base é minha, bem, ó Ó o corpo do Platino, tropa É o corpo ou a alma? Bom, não sei, né? Vai saber Se não for o corpo, é a alma, né bem? Uma coisa ou outra Então, galera É só juntar esse loot agora Vamos ir para essa base E vamos ali raidar aquela outra base, né? Aquela outra ali Eu vi um cara online antes Construindo ela Não sei se ele está online ainda Tem um clã bom aqui no servidor, galera O clã PM Alguma coisa PM O nome do clã PM hashtag 1 Alguma coisa assim Esse clã eu já ouvi Eu nunca joguei contra esse clã, tá? Mas eu já ouvi falar desse clã aí Eles jogam muito bem É um dos clãs que joga bem também, né, galera Ó, tem como chio, ferro Nossa, mochila cheia já Que eu troco Bom, beleza Terminei de pegar tudo aqui Ó, tem que colocar fabricar Fogueirinha, né? Pra poder liberar espaço Na mochila, né, troca Fogueirinha, ferro Qualquer coisa que der Vamos ali raidar logo a outra base Lembrando também, galera Pra você que não é inscrito no canal Já se inscreve, galera Estamos chegando aí A marca dos 50k de inscrito, né, troca Quero fazer aquele vídeo especial Insano, né, bem? Então já se inscreve no canal Compartilha o vídeo com seus amigos Manda todo mundo se inscrever, bem Pega o celular da sua mãe, da sua avó Seu tio, bisavô Vai lá e pega o celular E vai, corre lá e fala assim, ó Platino! É que se inscreve nesse canal Senão eu vou tomar raid na minha base É isso que acontece, Platinovski Se você assistiu o vídeo do Alfa E não deixar o like, bem, já sabe Barulhinho da água, Platinovski Vai acordar na praia, bem Eu vi no Facebook também, né, galera Uma postagem no Platinovski Postou uma foto do raid Que foi raidado E não foi pelo gabinete, né, troca? Ficou muito feliz, né? E hoje em dia é assim, né Ai, caramba, tá de ferro, troca Platino, desgramado Feito gastar 4 bomba a óleo à toa Não, mas tem a porta de ferro, né, galera Se não tiver a porta de estilo Eu raid essa base aqui Pela porta fica mais barato Do que pelo teto, né? Pelo teto é 100 bomba a óleo Pela porta é 30 Então, galera, hoje em dia A alegria de um player, né, troca? É ser raidado, né, galera? Ser raidado pela... Os platinos já estão reclamando de data Ou hack, sei lá o que é aqui dali Então os caras estão reclamando Ficando feliz, né, troca? Por ser não raidado Hoje em dia o player fica feliz Por ter sido raidado, troca Desde que não seja pelo gabinete, né, bem Raidado assim, galera Com bomba pelas paredes, porta Enfim, galera Do jeito que for ali Que não seja com hack, né, troca? Porque é uma coisa impossível De encontrar hoje em dia, né, troca? Todo raid que você leva Ou rendindo no servidor É só pra hack, né, galera? Inclusive, galera Falando em hack O Lash tá fazendo alguma coisa Contra o hack sim, viu, troca? O hacker agora Tá tomando bomba muito rápido, né, galera? E também é quem usa data, né, troca? Alguma coisa que não tava dando ban Agora tá dando ban, né, troca? Porém, é ban só de sete dias, né, galera? Porém, pra Shinov Se você entrar, por exemplo Num servidor Blood O Blood tem seis dias de servidor, troca? Então se você dá ban no cara ali No começo do servidor Ele só vai jogar de novo Num outro servidor, né, bem? Ele vai ficar o servidor inteiro Sem jogar É uma bosta, né? É ruim não tomar ban permanente? Sim, é horrível isso, né, troca? Deveria tomar ban permanente? Sim Porém Já é um começo, né, galera? É um comecinho aí, né? Saber que o Lash tá reconhecendo Que tem esse tipo de trapaça no jogo, né? Que isso aí é uma trapaça Do mesmo jeito que um hack, né, troca? Não faz diferença nenhuma, né? Bom, galera, então é isso Eu vou lá na base agora Buscar mais bombas Vou trazer 30 ou 40 É, trazer 40 bomba-olio agora Vou raidar aquela primeira porta ali Pelo jeito a fundação Tá de pedra também, galera Então eu vou raidar pelo fundo ali Vou raidar Vou tentar colocar um gabinete aqui Eu vou raidar a fundação ali do fundo, troca? Porque a fundação da base tá de pedra, tá? Como a fundação da base tá de pedra Eu gasto somente 40 bomba-olio, né, galera? A primeira fundação de fora tá de madeira Eu quebro ela no facão mesmo E aí a outra que é de pedra Eu quebro na bomba-olio, né, galera? Então eu vou raidar a base que tá de ferro Com apenas 40 bomba-olio No caso, galera Se não tivesse fundação de pedra Tivesse fundação de ferro Eu gastaria 100 bomba-olio, troca? Pra raidar a parede Ou o teto ali, né? Porém, como tá a fundação de pedra Eu vou gastar somente 40, galera Então eu vou gastar aí Bem o dobro da metade do... É... Mais barato, né, galera? Vai ficar muito barato mesmo Poder raidar essa base Só vamos rezar pra que tenha loot, né, bem? Então é, gente Vamos pegar as bombas lá Na base e já mostro pra vocês lá Tá bom, galera? Bom, troca, já vou hortando aqui, né, bem? Vou bugar aqui a mira mais uma vez, galera Pra ter certeza que tá mesmo de pedra Eu buguei a mira aqui meio rápido antes É, tá de pedra mesmo, galera Beleza Vai ter que raidar essa fundação de fora aqui Eu vou raidar na... Vou colocar umas 3 bomba-olio, galera Que eu tenho umas a mais Vou colocar umas 4, 5 bomba-olio Na fundação de madeira E aí vou terminar de quebrar no cutelo mesmo Colocar a parede aqui Eu não tô afim de usar combustível, não Na verdade, acho que nem tenho mais combustível, né, troca? Se tiver, é pouca coisa Tem que farmar combustível ainda nesse mapa Porque eu não sei onde que farma É, lembrando, galera Que esse mapa aqui eu não vou jogar até o final, tá, troca? Porque eu não gosto desse mapa aqui Não gosto mesmo, galera É, troca, já coloquei um pouco de bomba aqui Até quebrar umas paredes dos lados Nas paredes de fora Tá bastante bug Eu tô batendo nas coisas Não aparece, galera O dano Aí quando aparece o dano Aparece tudo de uma vez só Não sei se é internet Ou se eu tô lagado Vou quebrar essa outra fundação também Pra quebrar as duas junto, né As duas fundações de pedra junto lá da base Já tô quebrando, tá? Oxe Meu Deus, Platina Você não fez isso, não Ó, porta de pedra ali dentro, troca Meu Deus do céu, Platina Quando é assim, tem forja aqui, galera Quer ver? Abama Bora Tô falando, galera Isso aqui, troca É a preguiça É a preguiça do Platina, troca Sabe por que ficou de pedra isso aí, galera? De madeira? Porque o Platina Tá com preguiça de tirar a forja do lugar Tirar a forja do lugar Upar a parede E colocar de novo a forja no lugar Tudo isso por preguiça, Platina Tá vendo? A preguiça custa caro Ficou com preguiça de upar uma parede Meia parede? Ficou com preguiça de upar meia parede De madeira pra pedra ou pra ferro? Tá aí Agora você farmou todo o resto ali De graça Era só pra isso aqui, ó Tira a forja Upa a parede Vai lá e coloca a forja de novo no lugar É muito simples, Platina E o que mais acontece dessas coisas aí, galera É... Você vai dar base grande À vez de planta, troca Os caras upam a parede por parede E aí acaba deixando as paredes Nossa, o cara cheio de luxo na mochila O cara acaba deixando, troca As paredes que ficam atrás das forjas De madeira ou de pedra Aí fica upando as paredes dentro da base É... Pra ferro, né Pela... Upando parede por parede Base de clã mesmo, galera Essas bases grandes Eu raidei muita base de clã assim, troca Direto no gabinete, troca Por quê? Porque os caras fazem a mesma coisa Upa a parede por parede Em vez de upar pelo gabinete E aí grifa o gabinete, né Dentro do roof Aquelas coisas ali E aquela parede distrai do roof Fica de pedra ou de madeira Aí você vai lá com 10 bomba Olha isso aí da base gigante, né Uma base de clã E os caras acabam perdendo todo o loot da base, né Bem Mas por que que isso acontece? Porque o Platino tem preguiça de farmar, bem Platino Vamos farmar, Platino Que vai custar caro essa preguiça, viu Bom, galera É... Tão uma notícia muito boa Pra dar pra vocês também, tá, galera A questão do canal, tá, troca Assim que bateu os 50k, galera Como eu tinha falado pra vocês, né Eu vou fazer o vídeo aí mostrando o rosto E eu vou postar também Alguns conteúdos diferentes pra vocês, galera Tô com umas... Parcerias aí, galera De empresas muito grandes, tá, troca Eu não posso falar muito pra vocês agora A respeito Por enquanto, tá, troca Mas eu vou falar pra vocês aí mais pra frente Vou dar essa notícia pra vocês, tá bom Enfim, né, troca É mais um sonho aí sendo realizado, tá, galera Mais um dos meus sonhos que eu tô realizando aí Correndo atrás, né, galera Fazendo acontecer, né, troca O que mais me motiva, galera A questão do canal De fazer isso que eu crescer, galera De acordar todo dia cedo ali Na verdade, quando eu acordo, né, troca Porque geralmente eu nem dormi, eu não durmo, né Pra fazer de tudo Pra postar os vídeos legais pra vocês É... Enfim, né, troca Quebrar lá o trabalho Fazer muito barulho, troca Então, galera Uma coisa que me motiva, né A pessoa que chega em mim E fala que eu tenho sorte, né, troca Que a pessoa só vê o resultado, né, galera Não vê, é... O seu esforço, né, bem Mas aí, galera O vídeo vai ficar por aqui Deixa eu ir lá